Música Salve salve rapaziada Começando mais um videozão ai no canal Tamo com o nosso amigo Thiagão Rolêzão de natal ai na nossa cidade Opa a bati Dá um cartão então duvido Duvido se dá um cartão Pô vídeo Duvido se dá um cartão Pô vídeo Rapaziada a rotazona atrás de nós Acho que não vai aparecer Mas é isso rapaziada Rolêzão de saber Chama né Hoje inauguração né de natal né gente É isso Começar o show do Rick Heller Ah você vai lá no show né Show É o saltão do Thiagão Que chama Mulezão É o fluxo né cara É o pitch né cara É o que vai dar né Olha aí Nossa Nossa E tem o garagem Filma fora Na frente a delegacia né Não tava gravando Não tava gravando mas tipo No apertar eu esqueci Aí ó Voltando então com o vídeo né Não sei até onde que se gravou Mas sim rapaziada Mudar que levou a lesão no centro hein Lembrando que hoje é Começou a festividade de natal né Já é na cidade Tá aí cara E tá tendo fluxo hoje domingão E vamos gravar pra vocês O fluxo Caraca esse velho Ele é horrível não Baixadinho Não grava Não grava Não grava Você vai apanhar Ou fica gravando os outros Fecha o vidro Fecha o vidro E o saltão do Thiago aí Tá aí o saltão Vale corte Tá ó Fervendo Fervendo que suco Fervendo e polícia também cara Meu Deus do céu O PRF ainda tá louco Cheio de polícia O PRF O PRF Rotão Zontai O que pegou tudo? Um pouquinho PH mesmo né Então né Não sei Meu carro faz 2 semanas Que tá na garagem Não montou ainda o carro Tá na higienização né cara Dá tempo né cara Rapaziada Tem só ali pra cima Tal força cara Com isso nós conseguimos gravando coisa mesmo Positivo Que não decadência esses vídeos aí O que a polícia tá bem louco ou não? Ó o saltão já Tá indo Tá indo Pega macho Fosca né Não é arco Isso que é foda né Nossa É arco É arco É arco É arco É arco Esse é o meu cameraman hoje Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Italiano bombando né Fervendo que suco Não Carto De pleno domingo Comendo as crises Não Mais que levando a nós Não Não Chama E é militar louca lá na frente Militar? Militar Pessoal tudo louco Chama nessa verona né O compressor não aguenta Eu fico levantando O compressor já tá meia hora ligada Olha Tinha que ter gravado ali o veinho Deu uma olhada Olha a cara do marido Ela tá tudo louca A gente vai ficar falando no vídeo Sobre mulher Me corta A gente troca Chama rapaziada Nossa loja toda aberta hoje cara Coitada da negada que trabalha Então né Véspera de natar Ficando tudo louco Olha o golzinho Olha lá Olha lá Olha só Olha só Olha a dica de casal Olha O cara Olha ali atrás Estou sentindo Cara o meu compressor não aguenta Vai aguentando Desliga um minuto Taca o dedo na frente também Tô Olha rapaziada Se tiver a unha filmagem hoje É estética aí que tá filmando Sem ter nada Sem capricha Olha o Thiago dando corte Ondeira essa vida Chama Tem uma moedinha pra dar hein Tô sem a carteira Tô sem nada de moedinha Vou dar pra ele Tô sem nada de moedinha pra te ajudar Beleza? Beleza? Um pouquinho Pega né Então né Então né Então né Então né Então né Contar com o braço Certo Nossa Também Também vai comprar um estabilizador Ah esqueci que o iPhone né Cara Meu pneu tá pegando fogo lá atrás Olha Maciando tudo Tudo baixo E o povo louco E o povo louco E o sentrão bombando As lojas todas abertas Pegando fogo Minha nossa Gigi Nós vim derreter essa Essa chapa Chapa? Essas fordocard? Grave a negada ali Não grave eu Grave o pessoal Grave Grave Negada tudo louco Dizem que você tem vergonha de gravar Dizem que não pode Ah eu tenho cara E polícia ali na frente né O militar tá ali na frente já Mas por que na frente do militar sem erguer essa vila? Quer erguer Ah Ó Já sentou ali ó Ó cadê ó Será que derriva o azul ou a que eu lavo? Não essa daí derriva o azul Mais uma Quer abaixar uma dessa? Essa senhora fazer fogo Ligar tudo louco aí ó Por que? Abaixar um tronco Cara muita gente fala a mão aí cara Foda-se né cara Gosto é gosto Tiago Causando com o Com o Saltão aí ó Diretão ali ó Aô 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 Motorista Aô 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 e aí pessoal fica louco O carro sangrado que é o mesmo A grava do lado Muito louco, ele Porque atrás acabou aqui, não dá espaço Meu Deus do céu Tá com bitrem, Nazareto? Vamos lá Que contado, velho Ficou sem pneu Nossa, cara, que menino Aô Só faltou a escada Faltou a escada, ó Não vai, homem Não vai, vai, vai Queimando, homem, queimando Não vai, canção, homem do céu Meu Deus do céu Não deu pra nós Pô, dá uma grava aqui, lá no Santo Polo Eu vou deixar o vinho, não dá grava Ó, carinha, ó Pô, tudo louco Obrigado, afim É choque, né, homem Então, né É isso aí, então É isso aí, rapaziada Se vocês querem parte 2 e comentem Que vai ter agora até dia 24, né Véspera do Natal Vai ter todo dia, fluxo no centro Comenta pra parte 2 e deixa aquele like Se inscreva no canal Mano, salve lá, GG Falou, né? Mano, salve pro GG lá É isso aí, rapaziada Comenta se vocês querem parte 2 Estamos juntos, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau